Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A receita de hoje é esse delicioso beijinho de abacaxi com coco, super simples, fácil e rápido de fazer. Então vem comigo! Aqui eu tenho 700 gramas de abacaxi já cortado e vou passar no liquidificador. Vou adicionar o abacaxi. E para ajudar a bater vou adicionar uma xícara de água. Agora batei tudo muito bem! Eu vou peneirar. Com a peneira eu vou tirar o líquido do excesso e deixar esse bagaço assim, tipo uma polpa pessoal. Não precisa ficar muito seco, assim é o ideal. O suquinho é só adoçar e beber normalmente. Na panela vou colocar 100 gramas de coco seco, o abacaxi né, o bagaço do abacaxi com um pouco do líquido né, para ficar com bastante sabor, com um pouco de suco. Uma caixa de leite condensado. Vamos misturar aqui muito bem com o fogo ainda desligado. Agora eu vou ligar o fogo, fogo médio, e vou mexer até desgrudar do fundo da panela. Depois de uns 5 minutos mexendo, o suco do abacaxi ele vai secando e o doce, o beijinho de abacaxi com coco, ele vai pegando consistência e o ponto bem rápido, tá? Olha, aqui é 5 minutos mexendo. Vou desligar. Aqui eu tenho um prato untado com margarina. Vou colocar o beijinho de abacaxi com coco. Por cima do doce eu vou colocar o papel filme, né, o plástico filme. Em contato mesmo com o doce, para não criar nenhuma película. E aqui eu vou deixar até esfriar. Deixei o doce esfriar. E agora nós vamos modelar os nossos beijinhos de abacaxi com coco. Aqui eu tenho açúcar. Vou molhar as mãos apenas com água. Eu não gosto de passar manteiga, nem margarina. Passo aqui no açúcar. E coloco nas forminhas. Passo no açúcar. E coloco nas forminhas. Vou adicionar cravo, pessoal. Eu acho que fica maravilhoso. E bonito. E eu não gostar do cravo, é só retirar. Ops, caiu aqui. Essa receita rendeu 32 beijinhos de abacaxi e coco, pessoal. Entre 19 a 20 gramas. E assim ficaram os beijinhos, pessoal. Eles são docinhos bem simples, mas são deliciosos. Olha, vou pegar uma aqui. Fica cremosíssimo e delicioso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.